Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. Quais são as características e a essência da economia keynesiana? Acompanhe com a gente! Atualmente, nós estamos observando diversas discussões sobre o papel e a atuação do Estado na economia e que envolvem diversos princípios do keynesianismo. No entanto, quais são as características e as principais ênfases dadas por essa teoria econômica? Essa será a nossa discussão de hoje. O keynesianismo é uma corrente econômica que tem como principal expoente o economista britânico John Maynard Keynes. Ele que escreveu, aliás, a sua principal obra é a Teoria Geral do Emprego do Juro e da Moeda, escrita no contexto da Grande Depressão de 1930. O elemento central da economia keynesiana é que a macroeconomia, diga-se, a economia pode estar em recessão por um período de tempo considerável. E, aliás, como estímulo à saída desta recessão, o keynesianismo defende um aumento dos gastos do governo como forma de auxiliar na recuperação da economia. Ou seja, a essência da teoria keynesiana é justamente argumentar que o livre mercado, sem a interferência e o apoio do governo, não possui mecanismos de autocorreção para fazer com que a economia volte ao pleno emprego no contexto de depressão. Antes da gente seguir, eu vou fazer aqui uma breve discussão do que é e o que não é keynesianismo. Aliás, muita gente faz uma salada de frutas em relação a alguns conceitos keynesianos. Vamos falar primeiro do que é. A economia keynesiana inclui seis grandes pontos. O primeiro ponto diz respeito a um desequilíbrio macroeconômico, em especial a uma demanda insuficiente. O segundo argumento diz respeito a mercado de trabalho imperfeito, em especial o que nós vamos discutir aqui sobre o conceito de salários rígidos. Terceiro ponto, paradoxo da parcimônia. Esse conceito diz que num contexto de recessão, as pessoas acabam aumentando a sua poupança, o que agrava a crise econômica. Quarto ponto, armadilha de liquidez. Quando as taxas de juros já estão em níveis baixos, elas não conseguem impulsionar a demanda. Quinto ponto, a importância da confiança na economia e no ciclo econômico. E sexto ponto, talvez é o pilar do keynesianismo em relação ao déficit do governo. O keynesianismo defende um aumento dos gastos do governo num contexto de recessão, de depressão econômica, como forma de impulsionar a economia, mesmo que isso implique no aumento dos empréstimos e do endividamento do governo. Pessoal, o que eu fiz agora com vocês? Eu fiz questão de trabalhar seis pontos, que são as bases da teoria keynesiana. E é sobre ela que nós vamos discorrer aqui em detalhes daqui a pouco. Mas antes disso, eu queria falar de dois pontos que não são e não dizem respeito à economia keynesiana. O primeiro ponto é o seguinte, muitas pessoas fazem confusão e acham que o keynesianismo, por defender um papel mais forte dos gastos do governo, acreditam que nós estamos fazendo um vínculo com o socialismo e controle dos fatores de produção. Isso não tem nada a ver com o keynesianismo. O segundo grande erro, que não é uma análise vinda da teoria keynesiana, diz respeito ao estado de bem-estar social. Algumas pessoas acreditam que a teoria keynesiana defende um aumento dos gastos ou uma maior participação dos gastos públicos em termos relativos, ou seja, proporcionalmente ao PIB. Não. O que o keynesianismo defende é um aumento dos gastos do governo apenas em condições de recessão e desaceleração econômica. Veja que nós discutimos até agora e eu trouxe um primeiro panorama do que é e do que não é keynesianismo. No entanto, qual é a teoria que está por trás da economia keynesiana? O primeiro grande ponto diz respeito ao seguinte argumento. Se a poupança exceder o investimento, nós teremos uma recessão. Vamos iniciar a nossa discussão falando justamente sobre poupança e investimento. A teoria econômica clássica argumenta que uma queda dos níveis de investimento levaria ou estaria associada a uma redução das taxas de juros. Olha que interessante. Mas uma redução nas taxas de juros por sua vez levaria a uma redução da poupança que por sua vez estimularia um aumento do investimento. No entanto, na análise keynesiana, vamos dizer o seguinte, Keynes argumentou que isso é pouco provável em função de dois fenômenos. O primeiro deles, a armadilha da liquidez e o segundo é o excesso geral de poupança. Você deve estar se dizendo assim, mas Haroldo, que diabos é a armadilha da liquidez. Vamos falar sobre esse conceito. Toda vez que você se referir ou ouvir a expressão armadilha da liquidez, ela se refere a um cenário onde as baixas taxas de juros não conseguem estimular a demanda, ou seja, não conseguem atuar naquilo que ela deveria fazer. Por isso o nome armadilha. Além disso, as pessoas geralmente preferem liquidez, ou seja, a capacidade de converter um ativo em moeda, em dinheiro que você vai utilizar no seu dia a dia. Desta forma, como as pessoas preferem liquidez, elas reduzem ou os seus investimentos ou até mesmo dívidas e empréstimos. Haroldo, me dão um exemplo para ficar mais claro esse contexto. Vamos imaginar que nós tenhamos taxas de juros muito baixas, ok? Nesse cenário, qual é o sentido ideal? Que com taxa de juros baixa, isso estimula o investimento, ou seja, mas eu estou dizendo o contrário, que mesmo com taxa de juros baixa, isso não acontece. Por quê? Imagine que nós tenhamos uma crise de confiança, ou seja, as pessoas, as famílias e as empresas não acreditam que manterão o seu emprego ou manterão de fato uma geração de caixa no futuro. Isso faz com que elas mantenham recursos, represem este recurso ao invés de contrair empréstimos, mesmo que baratos e até mesmo de fazer novos investimentos. Quer um outro exemplo? Pense pelo lado do Banco, com taxas de juros muito baixos. Isso reduz a rentabilidade dos bancos e eles tendem, por sua vez, a reduzir o volume de empréstimos. Falamos, então, do primeiro e principal conceito keynesiano, a armadilha da liquidez. Vamos falar agora do segundo conceito, que diz respeito a um excesso geral de poupança. Neste contexto, se as pessoas têm uma poupança em excesso, ou seja, acabam poupando muito. Isso faz com que elas reduzam seus gastos. Desta forma, as empresas, por sua vez, verão um volume muito grande de mercadorias que não foram vendidas. Desta forma, isso faz com que as empresas reduzam seus investimentos. Terceiro ponto, que é uma característica muito interessante do keynesianismo, e ela diz respeito ao que nós chamamos de espírito animal. Haroldo, mas que diabo significa espírito animal? Quem lhes dizia que as nossas emoções influenciam, de fato, na expectativa ou na confiança de consumidores e de empresas? Essa ideia de espírito animal é simplesmente um ponto importante para que a gente possa reforçar algo que comentei com vocês no início, a importância das expectativas e da confiança para a teoria keynesiana. Quarto ponto, efeito multiplicador. Keynes popularizou a ideia de um efeito multiplicador. Vamos imaginar aqui as empresas reduzindo seus níveis de investimento. Isso faz com que elas demitam ou reduzam o nível de contratações, que, por sua vez, levará a uma queda no consumo destas pessoas e, por sua vez, impactará outros setores da economia. Ou seja, quando nós falamos deste efeito multiplicador, eu estou dizendo que a queda, por exemplo, inicial do investimento, terá um efeito muito maior na economia do que esta queda inicial, dado por este efeito multiplicador. Quinto item, paradoxo da parcimônia ou paradoxo da poupança. Haroldo, mas hoje está feia a coisa, quantos termos novos? É justamente, esses são os pilares da teoria keynesiana. E o paradoxo da parcimônia diz o seguinte, num contexto de recessão, as pessoas, em função de todo o cenário, reduzem os seus gastos, aumentando o nível de poupança. Aliás, se estão reduzindo os seus gastos, nós estamos tendo um choque negativo, um deslocamento da demanda agregada. Mas vamos entender melhor, vejam, como as pessoas são avessas ao risco, num cenário de recessão, elas aumentam a sua poupança, reduzindo, por sua vez, os seus gastos. Se reduzem os gastos, há um deslocamento da demanda agregada, que, por sua vez, levará a uma redução da produção e, consequentemente, uma nova redução da poupança. Veja que interessante, por isso que se chama paradoxo da parcimônia ou paradoxo da poupança, porque, justamente, as pessoas verão uma queda da poupança total quando tentam, justamente, fazer o quê? Um aumento da sua poupança individual. Nós começamos argumentando que a primeira teoria por trás da economia keynesiana era de que o excesso de poupança em relação ao investimento levaria a uma recessão. o segundo pilar, a segunda teoria, diz respeito aos salários rígidos. De acordo com a teoria econômica clássica, qualquer nível de desemprego é a derivado de salários artificialmente mantidos acima do ponto de equilíbrio em função, por exemplo, de salários mínimos. Neste caso, a solução é uma redução do nível dos salários ou até mesmo uma compensação destes salários. No entanto, Keynes argumentou que isso era insuficiente. Keynes argumentou que isso era insatisfatório por dois motivos. O primeiro, mesmo que na ausência de sindicatos e de um salário mínimo, os trabalhadores não aceitariam cortes nos seus salários. O segundo argumento dado por Keynes é que salários mais baixos se refletiriam em menor renda, que por sua vez reduziriam os gastos das famílias, o que levaria a uma menor demanda agregada, que por sua vez reduziria ainda mais o nível de emprego, ou seja, aumentaria o nível de desemprego. O que é interessante, pessoal, é essa contribuição de Keynes justamente integrar o mercado de trabalho com a economia de forma geral, fazendo uma abordagem da integração da microeconomia com a macroeconomia. O que é interessante é que a teoria de Keynes sobre a queda dos salários foi, em grande medida, apoiada por Irving Fischer justamente na sua teoria da dívida-deflação no contexto da Grande Depressão. Falamos, então, do primeiro pilar, que era quando a poupança excede o investimento, isso causa a recessão. Falamos dos salários rígidos e o terceiro pilar da economia keynesiana e talvez a sua maior contribuição está no fato de dizer que a demanda agregada é o principal ponto a ser analisado. Ou seja, Keynes é um fiel defensor da importância da demanda agregada. Quando nós olhamos uma suposição clássica que é a Lei de Sey, este nosso querido economista francês, dizia o seguinte, a oferta cria a sua própria demanda para qualquer nível de preço e emprego. No entanto, Keynes eles acreditavam que o inverso era verdadeiro, ou seja, que a demanda agregada, a demanda de forma geral, é que determinava o nível de oferta. Tendo entendido as bases da teoria keynesiana, quais são as implicações políticas desta teoria? A principal implicação diz respeito ao fato de que os governos devem promover um gerenciamento anticíclico da demanda. Haroldo, mas não era para ser um canal de economia descomplicada? Que termos todos são esses? Pessoal, gerenciamento anticíclico da demanda. Veja no contexto como nós estamos vivendo hoje no cenário atual, uma recessão. O que Keynes argumentava é que no contexto de recessão, de depressão, o governo deve aumentar os seus gastos, ou seja, aumentar os seus gastos e dispêndios justamente para tentar aumentar a demanda agregada. A ortodoxia clássica diz exatamente o contrário de Keynes, ou seja, que maiores gastos do governo, tendo levado ao maior endividamento, por sua vez, levaria a um aumento das taxas de juros. E esse aumento das taxas de juros implicaria numa redução de investimentos do setor privado. Neste contexto, a grande crítica de Keynes era de que justamente aumento de impostos e corte de gastos do governo num contexto de controle orçamentário levaria a uma depressão, ou seja, a uma queda ainda mais forte da demanda agregada. Pessoal, o que é mais interessante de todas essas discussões é que a recessão econômica trazida pelo coronavírus trouxe de volta as discussões sobre o keynesianismo. Uma das principais questões que surgem neste momento não é só e apenas sobre a teoria keynesiana, mas o conflito que surge entre os que defendem a intervenção do governo na economia, tal como os keynesianos neste momento, em oposição aos liberais. O ciclo econômico não é autorregulado como defendem os neoclássicos, motivo pelo qual Keynes defende a intervenção do Estado justamente em momentos de recessão para tentar alavancar e impulsionar a demanda agregada. Certamente, esta análise tem, por sua vez, malefícios ou podem trazer implicações negativas se aplicadas em contextos que não são de recessão, ou seja, ter uma abordagem de aumento dos gastos do governo que, por sua vez, levará ao endividamento, aumento da taxa de juros e que não faz sentido numa situação normal da economia. Entretanto, a abordagem que Keynes traz pode ser, de fato, uma explicação bastante interessante em momentos de recessão e depressão econômica. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! Hoje fizemos uma discussão sobre a teoria keynesiana, ela que é um dos clássicos econômicos, em especial quando defende a demanda agregada. Aliás, ela está de volta, principalmente no cenário que nós estamos vivendo de recessão trazida pelo coronavírus. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto